Olá, esse vídeo aqui é a respeito do WD40, eu tinha uma lanterna aqui que fazia mais de 4 anos que estava sem funcionar O que eu fiz? Eu abri ela tanto a parte de baixo quanto a de cima e passei WD40 e resolveu Lavei ela de WD40, agora ela voltou a funcionar, fazia mais de 4 anos aqui ó Ela estava parada e eu não sabia o motivo, porque que ela não funcionava, não sabia se era o botão, era oxidação Na realidade era oxidação, com WD40 eu dei um banho nela e ela resolveu É isso aí pessoal, é uma dica